Fala turminha, beleza? Túlio de novo na área aí do canal Minha Serva Minha Vida E hoje é só pra mostrar pra vocês galera que eu fiz uma modificação na minha panelinha né Na single vessel barata aí né A começar pelas mangueiras que foram trocadas por mangueiras de silicone Tá? A bombinha tá aí do mesmo jeito, a bombinha d'água O nosso controladorzinho está aí, eu tô fazendo uma abraçagem hoje aqui ó Tá? A extensão tá aí Ligada tanto a bomba, que é a tomada branca, quanto o nosso ebulidor Né? E tá lá Esquentando a nossa aguinha Beleza galera? A nossa bomba tá recirculando a água aí Né? E isso vai funcionar também durante a abraçagem E eu estou usando o fogão pra poder esquentar a água mais rápido Lembrando que dois ebulidores galera Tem que ver a compatibilidade de tomada Pra não tacar fogo na casa, tá? Então Sempre olhem a amperagem das tomadas de vocês E aquele negócio, como eu falei É um auxiliar Também O cestuzinho de inox E um hop bag Que foram comprados aí Adquiridos pra poder Ajudar Na clarificação da nossa breja É isso aí galera Hoje um vídeo curtinho Só pra vocês verem Como que ficou O setup 2 da nossa single vessel Aquele abraço Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá E vamos lá Vamos lá